Voltamos com o último esporte fantástico do ano, agora 11 horas e 33 minutos pelo horário brasileiro de verão. Depois de um ano vitorioso, Maicon do Grêmio só quer saber de descanso, né Lucas? E um pagodinho ali com os amigos do grupo Vô Pro Sereno. Vô Pro Sereno, é isso. Feliz com o desempenho do Tricolor Gaúcha em 2017, não poderia ser diferente, né? Ele projeta agora novas conquistas para o ano que vem. Nao de ano é desse jeito, né? Nada pra fazer, claro, além de reunir os amigos, a família pra se divertir. Mas pra quem é jogador de futebol campeão, é momento também de fazer um balanço de tudo o que rolou na temporada e, claro, planejar na próxima. E o caso do Maicon, desde que chegou no Grêmio em 2015, cada uma tem sido melhor que a outra, né? Sem dúvidas, né? É tendência que seja melhor ainda no próximo ano, né? Sempre que tô de férias também, tô com a rapaziada aqui, já acompanho há bastante tempo, já são meus amigos, são merecedores de tudo que está acontecendo com eles também. Eu sempre vou pros jogos escutando, vou pro Sereno, né? Um pagodinho já me deixa ligado pra quando entrar em campo eu poder representar não só a nação Tricolor, mas também os meus amigos que estão sempre na torcida por mim. E a torcida por Maicon vem dando certo. Nas últimas temporadas, o capitão do Grêmio levantou duas taças. A Copa do Brasil em 2016 e a cobiçada Libertadores da América este ano. Além dos títulos em grupo, Maicon também teve uma conquista pessoal. Em setembro, ele passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. E, contrariando os médicos, voltou a jogar antes do tempo. A previsão era de voltar só no próximo ano, porque a cirurgia foi bem complicada, né? Mas, graças aos fisioterapeutas, aos médicos lá, né? E a minha dedicação também de estar todo dia de manhã e de tarde no clube. Até porque tinha o Mundial e a gente sabe que não é fácil conquistar uma Libertadores e ir pro Mundial. Então, era um sonho meu. Eu fiz de tudo pra que eu pudesse, pelo menos, estar em um pouco de condições de viajar junto com o grupo e poder jogar. A perda do título Mundial frente ao poderoso Real Madrid não tira o sono do sempre otimista Maicon. Ele já planeja novas conquistas para o ano que vem. Focas são todas as competições. O Grêmio é time grande. Onde entrar pra jogar tem que ser campeão. Nós já estamos numa final de Recopa, então é um título importante. Faz sete anos que a gente não ganha o Campeonato Gaúcho. Nós vamos em busca também, assim como vai ser na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Se for cuspa à distância, pé-teleco, a gente quer ganhar tudo. Para isso, fundamental na opinião do jogador, foi a permanência de Renato Gaúcho no comando do Tricolor. O Renato tem aquele jeito boleirão dele, mas ele entende bem os jogadores. É um cara que passa muita confiança pra gente quando vai jogar. Deixa a gente à vontade, não fica na beira do campo gritando, xingando. Porque tem jogador que não assimila bem essas coisas, né? Então o Renato é muito tranquilo. No dia a dia também, tá sempre conversando com o jogador, passando tranquilidade. É um cara que não desiste do jogador. Então ele trabalha muito bem isso, não só dentro de campo com os jogadores, mas fora também, pra que o ambiente esteja... Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, porque aí vem energias boas e o trabalho flui melhor. Depois de um ano tão bom, só uma coisa tira a alegria de Michael. Saiu uma notícia há uma ou duas semanas de que você estaria movendo um processo contra o São Paulo, reivindicando alguns direitos. Isso de fato é verdade? E se é verdade, o porquê desse processo? Então, na real, tem, existe sim, mas não da maneira que publicaram, né? Que eu tava cobrando jogos que eu joguei domingo. Pô, se os jogos são sábado e domingo, como que eu vou cobrar o jogo domingo? A gente tá cobrando outras situações, que é direito meu, que é direito meu. Também não sou maluco de exigir uma coisa que não é minha, né? Mas isso daí o meu advogado pode falar melhor. Até recebi muitos xingamentos, né, no meu Instagram. Até a minha esposa foi ofendida também. Mas a gente leva natural, o torcedor é com a paixão e eu vou no meu direito. Eu trabalhei e eu vou buscar o que eu tenho direito. Ok, assunto encerrado. Até porque, depois de uma temporada longa e desgastante, o que você merece mesmo é curtir a família e aproveitar os amigos. Ao som de um pagodinho. Se eu vejo a gelada, nada pra fazer, nada pra fazer. E vou ver em casa, rapaziada, nada pra fazer, nada pra fazer.